A história da conquista. A conquista que eu tô falando nesse CD não é conquista de nada nessa terra. É da eternidade. Só que pra você conquistar a eternidade você precisa plantar na terra. Certo? Então tem toda a história de uma conquista. A conquista é a escada. Então eu cheguei na escada. Aqui é a história. Eu cheguei nessa escada e aqui é a minha caminhada com Cristo. Então tem um mapa aqui, tá vendo? Esse mapa tá aqui no fundo da caixa. Quando você tira a bolacha vai ter esse mapa. Então esse mapa aqui é a Rosa dos Ventos, o Norte, Sul, Leste e Oeste. Então essa parte de trás é a parte de trás do CD. Quando você vira que tem o nome das músicas. Aqui é o Vale da Sombra da Morte. Toda foto é um tema e tem uma referência bíblica. Aqui, por exemplo, é Mateus 16, 24. Quando você olha aqui o que o Mateus fala? Se você quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e venha. Então tá aqui. Aqui, por exemplo, aqui é a casa do velho homem. Eu tô com o mapa na mão, eu decidi reconhecer a Cristo e sair. Então tem figurantes aqui. Esses figurantes em vários lugares que você vai ver aqui. Aqui, tem figurantes aqui. São as situações. São sentimentos. Medo, derrota, tristeza, decepção. A máscara. Então a gente pôs a máscara. A máscara tem o significado do lado mal da vida do ser humano, entendeu? Interessante isso pra o povo saber de primeira mão, tá gente? Nem eu tinha visto a capa, tá? Tá tudo de bom, tá? É, tá de primeira mão. Isso aqui, você já tá atravessando a ponte. Foi a sua decisão. Aí é assim, exatamente. A senhora já pegou o esquema. Já, lógico. Aqui é a casa do velho homem. Então cada foto, aqui vai ser a capa, a primeira foto. Na verdade começa no X, que é a decisão, a eternidade. Só que a gente sai da casa, casa do velho homem. Eu decidi sair. Então tem os sentimentos sempre tentando me tirar a ponte. E atravessou mares de tentação. Não, não. Então aí, essa foto vem pra cá. É que na hora de imprimir é a foto que vem pra cá. Então, essa eu já saí da casa do velho homem. Eu tô do lado de fora. Tá vendo? Eu tô aqui. Aí eu saí, aí eu fui pra Floresta do Medo, que é aqui, ó. Eu tô indo em direção a essa Floresta do Medo, onde tem os lobos. E sempre atrás de mim... Olha aqui, ó. Os lobos, tá vendo? Gente, muito incrível. E sempre atrás de mim tem uma luz. Só tá com a cabeça do P.E.G. mesmo que é um gênio. Não, mas o gênio também foi o rapaz que fez a capa. Preciso colocar a ordem. A ideia foi eu junto com ele. Então, graças a Deus pelos dois. Aí aqui atrás, pode ver que sempre tem uma luz atrás de mim. Que é a presença do Espírito Santo que nunca me deixa desfalecer, que nunca me deixa parar. Aí, então, aqui, ó. Então, a pessoa no mapa vai ver. E sempre tem uma referência bíblica. Tá vendo? Cada foto representa uma situação. Por exemplo, essa foto da menina aqui, que tá no meio do encarte. Essa palavra fala de Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No meio do caminho, essa é a ponte da fé. Seria mais ou menos isso. Eu encontro uma pessoa desesperançada, desesperançosa. Esse balão seria a esperança dela que saiu. Entendeu? Então, eu tô aqui trazendo a palavra pra ela. Então, eu vou seguindo. Aqui, por exemplo, é o portal da decisão. Poxa! Gostou? Só podia ser, né? Porque é uma coisa óbvia, né? Só que aqui, tá vendo? Tem pessoas me parando. Independente disso, eu continuo andando. Tem que ter que você não entrar. Aí, tem o versículo. 2 Coríntios 6,2. Então, vai indo até chegar aqui, por exemplo. Vou pedir só pra você marcar um pouquinho mais. Tá difícil de ler. Ah, não. Isso aqui... Ah, não, não. Tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Mas aqui não tá. Não, não. Por quê? Porque aqui, na verdade, essa foto vai ficar mais clara na da impressão. Se você ficar muito claro aqui, na hora de imprimir no CD, vai ficar aguado a imagem. Mas não pode botar aqui a referência? Eu gostei muito da referência. Só que se eu pôr referência aqui... Você botou Mateus? Então, tá em todos. Tá aqui. Mas não dá pra ler. Não. Não, mas então vai ficar mais claro aqui. Na impressão. Eu te garanto. Eu te garanto. Eu posso até abrir no computador. Eu acho importante. Não, claro. Por quê? Porque se eu colocar aqui do lado, eu perco a ênfase daqui. A visão do todo. Então, aqui vai ficar mais branco, na verdade. Eu tô... Ele estourou mais... Não, tem uma sujeirinha. Realmente, aqui tá difícil. Mas vai ficar igual aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui tá bom. Aqui, ó. Vai ficar igual aqui. Pode te garanto. Porque é assim como... Todos estão vendo. É. Porque como é a capa, a gente não quis colocar nada pra tirar o ênfase da capa. Aí, por exemplo, aqui é o mar da... Ó, o mar da perseverança. E todos sou eu, tá? Ele me inseriu em tudo. Eu não estava em nenhum lugar desses aqui. Gente, tá muito lindo. Vocês não acharam lindo? Olha que lindo, gente. Tá? É, o trabalho é de montagem. Olha bem. Então, vamos aqui. Tem que saber a capa, né? É. A conquista. A conquista. PG. Eu vou ouvir agora. Depois eu conto pra vocês como é que foi, tá? Ai, Jesus. Tá? Mas o PG é tudo de bom, né? Na minha vida, ele é tudo de bom, tá? Eu dou testemunho dele. Um homem maravilhoso. Cristão, pastor e com uma filha linda. Você me deixa em graça. E aí